Simbora começar 2016 com o pé direito e a gente faz isso começando com resenha e o livro de hoje é As Portas da Percepção e Céu e Inferno do Aldous Huxley sim, aquele mesmo que escreveu o admirável Mundo Novo quando a Globo Livros me contactou para enviar, fazer a proposta de enviar esse livro e eu li a sinopse, imediatamente eu aceitei, por quê? esse livro é de 54, o primeiro, são dois livros, duas espécies de ensaios que o Aldous Huxley fez o primeiro é As Portas da Percepção e a segunda parte, que é o segundo livro, o segundo ensaio, Céu e Inferno e por que eu me interessei tanto? eu já comentei num vídeo que eu falo sobre a psicologia, minha profissão que eu trabalho num CAPS-AD, um síndrome de atenção psicossocial, álcool e outras drogas e o Huxley vai falar justamente disso aqui, do que ele chama de substâncias alteradoras de consciência que a gente chama hoje de substâncias psicoativas, é uma outra denominação para essas drogas listas ou ilícitas e aí eu achei que seria uma forma muito bacana de ver a perspectiva de um cara tão brilhante tão genial quanto o Huxley, acerca dessas substâncias que alteram a consciência o primeiro ensaio, o primeiro livro, As Portas da Percepção ele produziu a partir da experiência que ele mesmo teve com a mescalina a mescalina é o princípio ativo do peyote, que é uma raiz muito conhecida pelos índios, os nativos norte-americanos em 1876 é que foi publicado o primeiro estudo sobre os efeitos da mescalina que é esse princípio ativo do peyote, mas ele já era conhecido há muito tempo incluindo cerimônias religiosas e de cunho social dos nativos norte-americanos dos Estados Unidos e do México também não é um livro que você tenha como contar a história dele é um livro que o Huxley vai discutindo vários conceitos, várias ideias, várias teorias, várias hipóteses ele fala muito sobre o transtorno mental, se o transtorno mental seria consequência de um distúrbio bioquímico ele discute de forma muito interessante a esquizofrenia e essa romantização também que você tem em torno do louco que o louco muitas vezes é aquele que está fora da realidade, que constrói o seu próprio mundo, que é o delírio mas que isso também traz uma queda de sofrimento muito grande porque alguém que não consegue muitas vezes construir de modo uniforme aquele delírio, aquela realidade vive num mundo fragmentado, que ele não se encaixa nem no mundo exterior, nem no mundo interior e como ele se debate diante disso ele traz outro pensamento muito bacana e muito importante para a gente refletir de que não existe sociedade humana sem o uso de alguma substância que altere a consciência sempre existiu e provavelmente sempre existirá a questão é o que fazer a partir disso, que substâncias são essas, quais os efeitos e quais os prejuízos principalmente e foi isso que me chamou muita atenção porque trabalhando num CAPS-AD uma das minhas funções é essa, é pensar junto com aquele sujeito que chega em sofrimento que chega vivenciando prejuízos pelo uso abusivo de algum tipo de substância, seja álcool ou outras drogas que relação é essa que ele construiu, que espaço é esse, que buraco, que lacuna é essa que existia na vida dele que foi preenchida por essa substância e da qual ele não consegue mais viver, se desvencilhar ele não consegue abrir mão, mesmo sofrendo os efeitos muitas vezes devastadores de um uso abusivo então isso pra mim, essa discussão pra mim que é fundamental, foi muito interessante, foi muito rica e até já recomendei pra alguns colegas que trabalham comigo porque acho que o Huxley pensa algumas coisas muito bacanas aqui pra gente inclusive como forma de começar a fazer ruir as bases do preconceito com os usuários de substância psicoativa quem usa algum tipo de substância psicoativa é o criminoso, é o marginal, é o degenerado, é quem tem que ficar à margem e ser penalizado por isso, mas por que? Por que mesmo isso acontece? outro pensamento muito legal que o Huxley traz aqui é a relação entre memória e percepção ele diz assim, que nós teoricamente somos uma mente integrada, que a gente percebe, a gente capta tudo e poderia reter tudo que ocorre ao nosso redor só que a gente precisa sobreviver nesse mundo, como animais que somos e por uma questão de sobrevivência, existe uma válvula redutora do cérebro é como se o cérebro e o sistema nervoso atuasse filtrando as informações que chegam até nós e as coisas que nós percebemos e aí só uma pequena parte é que passa por esse filtro ele chama de um fio d'água, é que resulta da passagem desse filtro e é o que a gente retém como memória, como percepção e como nosso background, como nosso conhecimento e aí ele fala algo legal de que todos os seres humanos são reféns da língua em que eles são criados reféns e beneficiários, beneficiários por que? porque eles têm acesso a conhecimento através daquela língua mas reféns porque aquela língua também é bastante limitadora eles são impedidos de ter acesso a tudo que poderiam perceber e memorizar mas que isso é completamente filtrado para que a gente sobreviva nesse mundo mas algumas pessoas não têm essa válvula tão rígida, tão funcional assim e aí é como se elas conseguissem driblar um pouco esse efeito da válvula redutora do cérebro e tivessem experiências mais amplas, mais ricas, mais transcendentais como se elas conseguissem migrar da percepção limitada desse mundo exterior começassem a entrar em contato consigo mesmo com o mundo interior e tivessem uma experiência transcendental elas conseguem isso através de experiências espirituais da hipnose e das substâncias psicoativas ou alteradoras de consciência que é a grande discussão do livro a primeira parte é a experiência que ele mesmo teve do uso da mescalina e é muito engraçado ouvir o Huxley falando que a vida imaginativa dele é muito pobre e que ele nunca tinha pensado que isso pode ter uma relação no efeito da droga no efeito da substância no corpo de cada um isso a gente aprende quando começa a trabalhar com álcool e outras drogas de que o uso da substância não é o mesmo para todos o efeito não é o mesmo para todos porque se fosse assim todo mundo que usasse crack teria o mesmo efeito cocaína teria o mesmo efeito maconha teria o mesmo efeito álcool mesmo efeito a questão está baseada num tripé então você tem a substância, o sujeito e a circunstância em que ele usa é essa conjunção que faz com que o efeito seja x, y, z ou sei lá o que e ele discute isso e fica meio decepcionado porque ele dizia que as pessoas que usavam mescalina falavam que viam cores mais vivas que viam coisas espetaculares, formas oníricas e que ele não viu nada disso, e que ele entendeu que a vida imaginativa dele era muito pobre ele escrevia muito, mas que não conseguia imaginar muita coisa e por isso que foi tão decepcionante, tão limitada a alucinação, entre aspas, que ele vivenciou isso é muito interessante porque ele fala de modo bem assim poxa, eu esperava uma coisa e não rolou e aí eu separei alguns três a segunda parte, que é Céu e Inferno, é onde ele começa ele faz esse ensaio dois anos depois e ele começa a discutir que nem tudo são rosas nesse mundo do uso dessa substância mescalina que há pessoas que vivenciam não uma experiência transcendental de contato com outros mundos, de abertura para o mundo interior há pessoas que vivenciam muitos sofrimentos, desorganização e fragmentação a partir desse uso e aí que ele vai discutir de novo a questão dos esquizofrênicos e de que muitas vezes eles entram em contato com o uso de substâncias e que isso é devastador para eles, a gente vê isso também muito no dia a dia do trabalho e aí eu separei um trecho para ler para vocês, para finalizar essa resenha que eu acho que expressa muito bem o que o Huxley discutia aqui a partir do uso de substâncias alteradoras de consciência que nos leva a outros textos que podem ser muito interessantes para discutir que eu pretendo ler e que eu quero saber se alguém já leu, se alguém conhece e quer discutir alguma coisa é o seguinte uma hora e dezesseis quilômetros depois, tendo deixado para trás a maior loja de departamentos do mundo estávamos de volta em casa e eu havia retornado àquele estado seguro mas profundamente insatisfatório, chamado de perfeito juízo parece muito improvável que a humanidade em geral seja capaz de dispensar um dia os paraísos artificiais esse é o nome inclusive de um texto de Baudelaire tem um filme também que não sei se tem muita relação, acho que tem que eu pretendo ler e ver o filme para a gente conversar um pouquinho a vida da maioria dos homens e mulheres é, na pior das hipóteses tão dolorosa e na melhor, tão monótona pobre e limitada que a vontade de escapar, o anseio de transcender a si mesmo por poucos momentos que seja é e sempre foi um dos principais apetites da alma a arte e a religião, o carnaval e as saturnais a dança e a oratória todas essas coisas foram usadas na expressão de H.G. Wells como Portas na Muralha e aí esse Portas na Muralha é um conto que o H.G. Wells tem que é The Door in the Wall, que eu baixei inclusive, encontrei, está em inglês acho que não tem tradução e que eu quero ler também para a gente conversar um pouquinho e para o uso privado e cotidiano sempre houve os entorpecentes químicos todos os sedativos e narcóticos vegetais as substâncias estimulantes que crescem em árvores os alucinógenos que amadurecem em frutos ou podem ser extraídos de raízes todos, sem exceção foram conhecidos e sistematicamente usados pelos seres humanos desde tempos inemoriais e a esses modificadores naturais da consciência a ciência moderna acrescentou a sua cota de modificadores sintéticos o cloral, por exemplo a benzedrina, os brometos e os barbitúricos a maioria desses modificadores da consciência hoje em dia só pode ser consumida sob prescrição médica ou se não, ilegal e perigosamente para o uso geral, o ocidente só liberou o álcool e o tabaco todas as outras portas químicas da muralha são rotuladas de entorpecentes e os que tomam sem autorização são criminosos então, bem bacana pensar nisso que a história da humanidade se lindou para e passo com o uso de substâncias alteradoras de consciência que isso tem uma certa função na vida das pessoas dessa vida monótona, tediosa cada um encontra a sua forma de lidar com esse tédio de lidar com o pesar de existir com o peso de existir com o sofrimento que a experiência humana traz e por que é preciso criminalizar alguns e não outros então, é isso As Postas da Percepção e Céu e Inferno Aldous Huxley é um livro de 54 e o outro de 56 que é Globo Livres, pelo ser do Biblioteca Azul publicou em 2015 é bem fininho, é rápido de ler tem uns ensaios interessantes aqui umas discussões interessantes aqui no final e eu acho que vale muito a pena para quem se interessa por essa questão de álcool outras drogas de transcendência eu até assisti ontem aquele filme Reza a Lenda com o Calan Raymond e com a Sophie Charlotte não sei o que dizer sobre o filme se gostei, se não gostei se entendi, não entendi tem umas discussões religiosas e éticas bem interessantes mas me lembrou muito porque tem uma cena do bruxo lá do sertão que mostra um certo ritual eles ingerem um líquido alucinógeno tipo Santo Daime não é Santo Daime, mas alguma coisa parecida assim e que eles têm umas danças e me lembrou muito isso a transcendência, esse contato com o mundo interior essa alucinação e como isso é vivenciado e como isso é incluído na rotina de algumas culturas é isso, se você gostou da resenha clique aqui embaixo no gostei espero que você possa comentar se gostou, se não gostou se já leu, se não leu se pensa alguma coisa sobre essa temática da transcendência e do uso de substâncias alteradoras de consciência porque a ideia do canal eu sempre reforço isso é a gente trocar ideias, tá certo? um beijo e até mais tchau 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 tchau